Ronaldo, a Imperatriz sempre trazendo as notícias pra você Eduardo Costa tá aqui no camarim Muitas pessoas bacanas estão aqui na expectativa pra ver Eduardo Costa Como que é o nome da senhora? Zélia Essa aqui, o nome dela é? Amanda Como é que é o seu nome? Larissa E você? Tá na expectativa de assistir o show do Eduardo? Ele vai te atender no camarim? Vai? Qual que é o pedido que você vai pedir pra cantar pra você a música mais linda? Sou fã número 1 Sou fã número 1 Fã número 1 Tão vendo a senhora com a fita no pescoço, na cabeça, né? Alegria danada Ribeirão das Neves é no caminho certo, né? O prefeito Juninho Martins tem levado o Neves ao nome popular Trazendo muita cultura pro município A senhora concorda que o Neves tem que ter esses artistas e valorizar também a cultura? Concordo, lógico Concordo Tem que trazer mais cantores? Mais cantores Trazer mais vezes o Eduardo Costa Pra realizar o sonho das crianças Os nossos sonhos Amanhã tem chão de pilar, amanhã é samba, né? Sim Vai estar presente? Não Nós é fã do Eduardo Costa Ah, então não abandona não, tá certo Sonho Sonho Tá feliz? Muito demais, demais Pergunta ela qual a música que ela quer que Eduardo Costa canta